A fim de dar tiro na exclamação de Atena porque você ainda não pegou ela ou porque você gostaria de pegar mais uma cópia ou porque você quer dar tiro somente para pegar, podemos dizer assim, food para a sua conta. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma forma de você conseguir aí por 100 diamantes mais 30 de vigor, 2 gemas temporárias. Dá para você fazer isso 6 vezes, ou seja, você vai gastar, vamos pegar uma calculadora aqui, 600 diamantes para pegar 12 gemas. Lembrando que 12 gemas seria aproximadamente 1.100, 1.080 diamantes, ou seja, você vai ter quase 50% de desconto nesse cálculo aí. E você gastaria também 30 de vigor. Isso mesmo, você vai gastar 30 de vigor vezes 8. 30 de vigor vezes 8, 200 de vigor diariamente. Eu acredito que isso dá para fazer durante uma semana. E onde que fica isso, né? Na batalha de aniversário. Olha só, eu não sabia disso, descobri hoje graças a um vídeo aqui do canal A-121. Vou deixar o link dele na descrição. Gostaria de compartilhar aqui com vocês e dar moral lá para ele também. Ele está começando o canal dele, ele está com... 1.000 inscritos atualmente. Então fortalece lá que essa dica foi graças a ele que eu estou repassando aqui para vocês, beleza? E aproveitando também, caso você se inscreva, comenta lá, vim pelo Nameplay. O que que acontece? Aqui eu cheguei, já dei a luta, já gastei aqui, né? A minha gratuita, tá certo? A primeira você não paga vigor, a primeira você paga vigor, mas não paga diamante. Mas você pode ir aqui 3 vezes gastando 100 diamantes diários. Olha só. Eu não sei se é diário também, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Mas a gente tem que conferir se é diário ou não. Então eu estou aqui com 801 gemas avançadas, né? Com 10 temporárias inclusas aí. E vamos ver o tanto que eu vou ficar após essa dica aí que eu vou passar para vocês. Aqui eu já fiz a minha de hoje, né? Então, como não tem mais gratuito, eu vou gastar aqui 300 diamantes. Limite diário de compras atingidas, ou seja, se é limite diário, vai ter amanhã. E vamos fazer a luta, gastar 30 de vigor. Aqui está com bug, que você não pode deixar no automático, tá? Se alguém tiver algum bug aí, é por causa disso. Ou talvez não seja bug também, né? Duas gemas de 7 dias. Clique aqui em luta novamente. Tem aqui, ó, 2 barra 1. Bora lá, ó. 60 de vigor, vou ficar com 32. Colocar um atacante de ar aqui para mais rápido, né? Mais duas. A última vez. Mais duas. E aqui encerrou. Mas não apenas isso. Se nós voltarmos, dá para ir na outro modo história. Eu ainda tenho a minha gratuita aqui, tá certo? Deixa eu comprar mais... Deixa eu pegar o vigor aqui. Então vamos lá. 171 de vigor. Luta. Mais duas agora sem gastar diamante, apenas vigor. Vamos em luta. Está pedindo aqui, tentativa suficiente. Posso comprar até 3 vezes. Vou comprar, afinal de contas não consegui a minha exclamação até o momento. Enfim, fechamos a última rodada aqui. Acabou as tentativas. Vamos agora olhar a minha somatória de gemas avançadas. Tem que clicar no x ali, senão dá uns bugs ali e não sai não, beleza? 815. Eu estava com quantos? 800 em uma. Sendo que aqui, ó, estou com 7 dias e 24 temporária. Cara, estava com 10, né? Então ganhei mais 14. Ou se você ainda está querendo dar tiro, fazer dar diário, você quis, tipo, vai anunciar o banner na segunda-feira, você vai ficar hypado com o novo banner, ou você já quer preparar as gemas para o próximo banner. Você não precisa fazer hoje, na quarta-feira, que eu estou gravando esse vídeo. Faz sexta, sábado, domingo, que aí você vai ficar com as gemas para a semana que vem. Eu, por exemplo, sempre dou 60 tiros no banner, né? Então já pode preparar as suas 60 gemas avançadas aqui também, saindo mais barato, beleza? Então é uma dica rapidão, graças ao canal A-121-DAM. Não sei como é que pronuncia isso, é DAM mesmo. Não esqueça de se inscrever lá no canal dele, link na descrição. E para fechar, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar também. Aqui, além do DAM, já dei aqui, olha, um likezinho. Vamos conferir se o nosso amigão... Como é que fala? Shura chegou aqui no servidor chinês? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se o Shura chegou aqui. Shura não chegou aqui. Vamos conferir aqui os eventos que tem no chinês também, olha só que evento maravilhoso aquele ali. Vamos ver o que é isso daqui. O Shura ainda não chegou no servidor chinês, infelizmente, senão seria a gameplay dele. Aí eu ia postar aqui no gameplay lá, acho que é o da Saori, né? Instituições da Saori, vamos pegar aqui e já preparar, né? Para quando ele aparecer aqui para a gente também, olha o evento do Lime, de derrotar a boss. Nada de mais. Então talvez ele chegue amanhã. De qualquer forma, assim que ele chegar, vocês estão ligados, vai ser o vídeo da noite aí. Então vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Para mais vídeos, vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cargos, vai ter esses aí na tela. Não esqueça de conferir lá o canal para dar moral lá para o A-122, que realmente deu uma ajuda aí para quem está querendo gema avançada. Tanto para quem está pegando aí a exclamação de Atena, ou para quem está querendo pegar o próximo banner, que esse evento vai ainda ficar até segunda e terça, e ainda podendo ser prorrogado para a nossa alegria, se for, para a semana seguinte. Aí uma coisa também que eu não sabia do vídeo, né? Das novidades de semana que eu postei hoje, de manhã, né? Para quem conferiu o vídeo, que eu falei lá que tinha um item, que eu não tinha ele, mas não estava dropando, né? E está dropando na masmorra, se não me engano, né? Você vai aqui em doar, eu já consegui alguns itens desses. Então o que eu consegui? Foram esses aqui, eu posso doar até 30 vezes. Ainda dá para conseguir mais alguma coisa. Consegui mais algumas fichinhas, mais algumas moedas. Aí, então, talvez até o final do dia, possa ser até uma meta de silenciamento de vigor. Já passar uma dica aqui para vocês também. Por exemplo, ah, se você já zerou aqui, deixa para o próximo dia. Não sei se isso vai ser interessante. Ou não, deixa eu ver aqui, ó. Não precisa ficar doando diamante, pelo que parece, né? Eu já doei diamantes. Então, se você tem alguma coisa guardada, por exemplo, com o pergaminho, como arena de treinamento, que eu guardo normalmente para o domingo, né? Que eu gosto de farmacôs mais no domingo mesmo. Aqueles cosmos flop. E se você quiser, ah, você procura aí alguma parte onde você pode gastar vigor, né? Recuperar vigor aqui no pergaminho, para você terá as 30 diárias. Eu ainda não tenho ainda um planejamento. Se você já tem algum planejamento referente a esse evento, comenta aí. Mas eu acho que não vai ser necessário gastar diamante inicialmente, tá? Só se você não gerenciar o seu vigor corretamente. Ah, no final do dia ainda sou bom tanto de vigor. Tem aquelas decompensas de acesso diário. Você ganha vigor. Você pode... Você resgatou, porque estava lá para... Como fala? Para expirar. Na reprodução automática. Se eu não me engano, você gasta aqui, mas você não resgata no dia. Resgata no dia seguinte. Eu acho que funciona. Se funcionar, vai ser ótimo também. Então fica mais uma dica adicional aqui no vídeo. Referente à reconstrução mundial. E se você quiser alguma dica para compartilhar sobre esse novo modo de legião, deixe aí nos comentários. Quem sabe, isso é uma dica bem da hora que a gente traz aí em vídeos futuros. Beleza? Estamos fechando o vídeo por aqui. Obrigadão aí pela sua audiência. E vocês estão ligados para mais vídeos. Vai estar alguns indicados nos cards. Vou até lá no canal A121. Tem esses aí na tela. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí